Corte Especial do STJ condena conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina por falsidade ideológica. O conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina, César Filomeno Fontes, e um servidor foram condenados pelo crime de falsidade ideológica. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o conselheiro, que era presidente da corte na época dos fatos, e o servidor atuaram para a inserção de uma declaração diversa da que devia ter sido registrada no sistema do tribunal a respeito do cumprimento do percentual mínimo de gastos com educação, para que o Estado de Santa Catarina conseguisse acessar linhas de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES. O relator da ação penal, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que ao julgar as contas do Estado de Santa Catarina referentes a 2011, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado percebeu o descumprimento do percentual mínimo de 25% exigido com gastos em educação. Mas as duas certidões inseridas no sistema diziam o contrário. Deste modo, para o ministro relator, a materialidade do crime é de fácil constatação, bastando a identificação do documento falso inserido no sistema para a comprovação da prática criminal de falsidade ideológica. O magistrado destacou ainda que os réus sabiam que o documento não correspondia à realidade e rejeitou uma das teses da defesa, segundo a qual a aprovação das contas do Estado atestaria a regularidade das informações prestadas na certidão. O conselheiro foi condenado a um ano e quatro meses e dez dias de reclusão, além do pagamento de multa. Para o servidor, a pena foi de um ano e dois meses de reclusão, mais multa. Em ambos os casos, as penas foram substituídas por restritivas de direito. Legenda Adriana Zanotto